Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Nós estamos na quarta semana da quaresma e este se aproxima para nós do Domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, mas de modo humilde, não no dromedário, não no camelo, como rei dos humildes, rei dos pobres. Aquela entrada de Jerusalém que nós vamos celebrar virtualmente por conta da pandemia é verdadeiramente significativa porque Jesus atrai o povo para si. E aquilo incomodou muitas autoridades eclesiásticas da época, o poderio romano, por quê? Porque só quem entrava desta forma era o imperador, o sumo sacerdote do templo e Jesus em montado numa burrinha com seus apóstolos, o povo estendendo seus mantos para criar caminho para Jesus e com ramos de oliveira. Os reis eram abanados, com abanadores, com penas de ganso e eram estendidos, tapetes vermelhos, luxuosos, a sua passagem em camelos, em dromedários, levados por muitos, digamos assim, funcionários do templo e do governo romano. Jesus entra na abjeção. Ele é o pobre de Javê. Ele é a simplicidade humana em pessoa. Ele é Deus humanado, Deus apequenado, Deus humilde. E o povo lhe cantava Hosana, porque o canto de Hosana era de exaltação. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus, ou seja, glórias, louvores, aleluias a aquele que vem, o Adonai. Deve ter como ouvido muito, coração santíssimo de Jesus, aquela homenagem dos pobres, que não tinha luxuosos tapetes e nem abanadores de pena de ganso, mas tinham corações. Porque Jesus entra como o rei dos corações. Jesus entra como o rei das vidas. Ele se torna fiador dos nossos pecados para pagar na cruz. E ele quer que nós o amemos porque ele nos amou primeiro. Não é à toa que o primeiro mandamento é Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, e só a ele servirás. Jesus é assim, aquele que vocaciona o amor do povo para amá-lo, exaltá-lo. Outro dia eu escutei um certo autor dizer que aquele mesmo povo que recebeu Jesus entrando em Jerusalém no domingo que nós chamamos de ramo, foi o mesmo povo que gritou no julgamento crucifica-o, crucifica-o, solta barrabás. Não, não é possível. Havia muita gente contra Jesus, não é? Mas havia muita gente que o amava, que havia sido curado por ele, revitalizado algum órgão por ele, ele tinha revitalizado algum morto na família, não é? Porque não é correto dizer que Jesus ressuscitou os mortos em sua época, porque nem mesmo ele tinha vencido a morte ainda. A expressão certa é revitalizou, porque para isso ele é Deus. Tinha muita gente que era cega e voltou a enxergar, surda e voltou a ouvir, muda e voltou a falar, leprose agora estava com o corpo são, então não é possível que as mesmas pessoas que gritavam crucifica-o, crucifica-o, solta barrabás, são as mesmas da entrada triunfal. Ali, naquela época, como hoje, havia politicagem. Muitas daquelas pessoas eram pagas para gritar aquilo pelos sacerdotes, pelos escribas, os fariseus, né? Aqueles homens que habitavam o tempo, cobradores de impostos, o próprio Império Romano. Então, com certeza não era a mesma população que gritava, osana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava com as crianças na catequese, no antigo Lagamá, eu digo antigo porque agora está, não é, digamos assim, revitalizado em muitas das suas áreas, muito embora ainda existam muitas áreas de pobreza e miséria. E nós cantávamos com a criançada na Semana Santa, ensaiando com ela, nós fazíamos ramos de papel para que as crianças entendessem o que iriam ver com os pais ao irem ao templo, para irem a matriz, né? Cantávamos com elas. Mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver, o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ecoam por aí, osana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Osana, osana ao rei, osana ao rei. E é tão lindo ver aquela criançada cantando isso, né? Porque naquele tempo, de repente, um catequista tinha 100 crianças, né? Um catequista tinha 150 crianças e a gente formava aquele coral de inocentes para cantar a glória de Jesus, já na pujança da infância, para que crescessem verdadeiramente no amor de Deus. Eu, um dia, estava em um dos terminais de Fortaleza e um senhor se aproximou com duas crianças. Eu já contei isso aqui, eu acho que das primeiras pregações, as primeiras conversas nossas. E eu estava com o hábito cumprido, né? Ainda usava o hábito cumprido. E esse senhor chegou e se aproximou e disse, o senhor é o irmão Emanuel? Eu disse, sim, sou eu. Ele disse, o senhor não vai lembrar de mim, porque muitos anos passaram. Mas eu fui seu aluno na primeira Eucaristia, na década de 80. E eu disse, foi mesmo, o senhor foi o meu, se chamava na época aluno, né? Hoje é catequizando. Que bom, aí o abracei, o cumprimentei, não havia o perigo da Covid, claro. E ele disse, esses dois são meus netos. E eu sempre falo no senhor, não é? Falo daquilo que nós aprendemos, daquilo que o senhor nos ensinou sobre a igreja, sobre a Eucaristia, sobre Maria. E eu vi o senhor de longe e eu disse, não é possível que seja o irmão Emanuel. Tantos anos se passaram. E ele veio e eu me apresentei. E ele dizia, eu me lembro, e aí eu segurei a lágrima, né, pra não chorar. Ele disse, eu me lembro de uma canção que o senhor nos ensinava. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro de grande valor. Esse tesouro é o meu Jesus, ele é valioso, ele é grandioso, ele é Jesus. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. E agora vem a emoção. Os dois netinhos. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu salvador. Aí eu não conseguia lágrima segurar e choramos os dois. Por conta do quê? Pela glória infinita dada a Jesus na minha vida consagrada. Que graças a Deus não depende de homens, da autorização de homem algum. Só depende de Jesus, que é o meu vocacionador. Encontrar um homem que na década de 80 foi o meu catequizando. E agora era avô. E que estava passando para os netos as canções que nós chamávamos de corinhos, né. E aquilo era tudo. Aquilo é a igreja. A experiência própria do que é a igreja. Não o vandalismo pastoral, mas a catequese pura. O ensinamento verdadeiro. Naquele senhor, já de cabelos brancos, também eu, não é? E ele lembrar e me reconhecer pelo santo hábito. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos nos preparando para entrar em Jerusalém. E com o ardor, com o amor, né. A palmeira que nós vamos levantar são nossas virtudes. Caridade praticada, o amor, a generosidade. Os mantos que nós vamos colocar no chão para que Jesus passe. São nossas boas obras, não é? E nós vamos fazer grande festa em casa. Eu queria sugerir a você que está me ouvindo. Coloque um ramo de palmeira, não é? Ou de uma outra planta, na porta de sua casa, no Domingo de Ramos. Para que todos saibam que nós estamos adentrando a Semana Santa do Senhor. Coloque um fitilho verde que seja na janela do seu apartamento. Para dizer que representa que nós, cristãos católogos, iremos celebrar a Páscoa. Na sua casa, já comece a preparar o ambiente. As toalhas brancas, não é? Tudo aquilo que a sua criatividade sugerir para celebrar a Semana Santa. Não iremos ao templo em respeito às autoridades, aos governos dos homens, até. Se não sabemos quais intenções estão fazendo isso para burlar a fé, impedir a Páscoa. Mas vamos fazer como os primeiros cristãos. Nós vamos celebrar no interno. Vamos celebrar na reclusão. Vamos celebrar, digamos assim, na clausura de nossas casas, apartamentos. Você que mora em prédio, coloque uma faixa bonita. Eis que vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vinde, Senhor Jesus, nós te adoramos. Coloque na janela do seu apartamento um ramo de palmeira ou de outra planta que indique que você é cristão católico, né? Para os outros nossos irmãos separados, eles não têm Páscoa, eles não têm Semana Santa. Algumas poucas igrejas celebram a Páscoa cristã. E nós, católicos, temos uma oportunidade imensa de mostrar ao mundo que naquela casa, naquele apartamento, naquele casebre, onde for, naquele barraco, não importa, mora uma família que pertence a Cristo, cuja dádiva é a sua morte na cruz, a redenção perene. Vamos fazer bonita? Você concorda em deixar algo externo? O Senhor diz, quem se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele, diante do meu Pai, que está no céu. Não corramos esse risco. Quero deixar o meu abraço e dizer da alegria de estarmos chegando à Páscoa do Senhor, mas primeiro à entrada em Jerusalém. Depois, a noite do Getsemane, né? A quinta-feira santa, na qual você pode dormir até um pouco mais tarde, para ficar fazendo companhia de Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Jesus estava sozinho. Quando veio procurar os apóstolos, estavam dormindo. Jesus volta com a sua dor. Tão grande que chegou a sua sangue. Segundo os psiquiatras, sua sangue é a última etapa de uma grande depressão. Na quinta-feira santa, você vai dormir um pouco mais tarde. Para fazer companhia de Jesus, não é? Se estivéssemos aptos a ir para o templo, teria a adoração do Santíssimo, estaria exposto o Santíssimo. Na sexta-feira santa, o seu jejum. A sua doação aos pobres. No sábado, ainda, a sua atitude de luto, de tristeza. Mas já a partir das 17 horas, o alvorecer da Páscoa do Senhor. Porque para nós, cristãos católicos, às 17 horas, já é o dia seguinte que o diga as grandes festas que têm solenidade de vésperas. Então, meu abraço. E hoje, com muita alegria, eu quero partilhar com você isso. Essa boa ideia de, na Semana Santa, mostrar que somos cristãos católicos. Deus lhes abençoe. Irmão Emanuel Maria, da Comunidade Dóminos Cristo Dóminos, da Paróquia de Santa Luzia e do Santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecanga.